A edição do Projeto Viva Seu Bairro deste final de semana visitou os moradores do Jardim Fortaleza em Cuiabá. Entre os atrativos, muitos serviços voltados à população. Uma das tendas mais movimentadas durante o Projeto Viva Seu Bairro foi essa aqui. Todo mundo preocupado com a visão que começa a dar os sinais de que algo está errado. O exame pode dizer se vai ser preciso o óculos ou não. Seu juvenil fez questão de participar. Não estou sempre muito legal não. A expectativa é realizar pelo menos 60 exames de vista por aqui. Ainda teve espaço para receber tratamento reiki, para garantir sapatos e roupas a preço de banana no bazar da BPW e aproveitar também os atendimentos feitos pelas setas. Solicitação de segunda via de certidão de nascimento, casamento, óbito, gratificação de documento e foto 3x4. Ainda teve quem veio cortar o cabelo e ficar com um visual bacana. A polícia civil também marcou presença. A ouvidoria do Ministério Público contribuiu também com outros serviços de graça. Nós oferecemos todos os tipos de serviços que são oferecidos na ouvidoria do Ministério Público. Nós fazemos todos os atendimentos da área de atribuição do Ministério Público. Aqui nós fazemos o presencial e informamos a população que a gente também atende por telefone. O registro pode ser feito pelo formulário que tem na internet. As provas são encaminhadas por um número de WhatsApp que nós temos no Ministério Público. E geralmente os atendimentos dizem respeito à área de saúde, transporte coletivo, muita questão a respeito de vagas em creche escolar. Então são esses a maioria dos atendimentos mais comuns que a gente faz na ouvidoria. Teve espaço também para tirar dúvidas com o pessoal da Câmara de Dirigentes Logistas. Nós estamos fazendo consultas de CPF nos bancos de dados do SPC e do Serasa. A gente faz atualização cadastral dos consumidores e orientação quando alguém tem dúvidas sobre o score, sobre dificuldades que tem relativas à concessão de crédito. Então a gente já consegue verificar por aqui no nosso sistema se tem alguma irregularidade para o consumidor ficar informado. O Viva Seu Bairro é assim. Oferece serviços de graça com os parceiros a quem precisa. A maior importância que eu entendo é que existem muitas ações que já foram ajuizadas pelo Ministério Público, muitos termos de ajustamento de conduta, que os assuntos recorrentes servem de base para os promotores de justiça confirmarem se os termos de ajustamento estão sendo cumpridos ou não. Então é muito importante, além dos novos atendimentos também que nós fazemos. Obrigado. Obrigado.